Dois anos de muita saudade Hoje podemos nos encontrar Podemos caminhar juntos Podemos dançar 100 horas pra acabar Hoje Você vai virar O melhor show da sua vida E o palco é bem aqui Agora Enxergar Nós passamos pelo menos o palámbito Hoje Vamos lá Fazemos Um Adicante Apparem Adicante Lucas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL